O seu acesso para o futuro está liberado. Vestibular de Inverno 2023, FUC Campinas. Mais de 60 cursos e uma estrutura de ensino à frente do nosso tempo. Acesse o fuc-pufinas.edu.br barra vestibular e inscreva-se. Estude em uma das melhores universidades do mundo. Vestibular de Inverno 2023, FUC Campinas. Acesso liberado para o futuro. FUC Campinas.